Fala rapaziada, beleza? Como é que vocês estão? Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Bob, prazer Vamos começar mais um vídeo de Red Dead Redemption 2 Mano, eu tô viciado nesse game, tá insano Rockstar Você merece milhões e milhões de likes Seguinte rapaziada, hoje eu vou estar ensinando pra vocês um glitch que tá rolando aí no Red Dead Redemption Então enquanto o glitch tá funcionando, eu vou estar mostrando pra vocês como é que ele funciona, demorou? A localização do glitch é aqui, ó Vou levantar o mapa, pra baixo de Valentine, aqui em Lupane Acho que esse é o nome, tá vendo onde a gente tá? Cavalinho, beleza? Vamos lá, rapaziada, como é que funciona esse glitch, mano? É, lembrando, tá? É por conta e risco de vocês se estragar o save de vocês Eu só tô repassando um glitch que eu vi e aqui e deu certo pra mim, demorou? Então vamos lá, ó Vou explicar pra vocês como que funciona Dá pra fazer uma grana monstruosa, mano O que vocês vão fazer? Presta bastante atenção Vai vir aqui na sala do xerife Ó, vocês vão ver que aqui embaixo tem uma caixinha Você vai colocar em inspecionar Ó, abrimos, tá vendo que tem barra de ouro? Vou colocar aqui, ó O que a gente vai fazer agora? Quando eu for apertar o botão Apertar o quadrado pra pegar, ó Eu já vou vir no Start, certo? Pressionei Start O que a gente vai fazer, mano? A gente vai vir no modo História Aí a gente vai fazer o que? A gente vai salvar o jogo, mano Eu vou salvar, tá vendo? Eu só tenho esse progresso Eu vou fazer um novo save, tá pessoal? Que se caso der alguma zebra Eu não vou estragar, não vou atrapalhar os 20% que eu já fiz ali Demorou? Então vamos fazer um novo save Sim, vamos salvar Beleza, eu salvei O que eu vou fazer agora, mano? A gente vai vir em Configurações Volta Configurações Geral Salvamento automático Eu vou colocar não, beleza? Vou colocar não Restaurar padrão não Restaurar todos não Voltar, ó Então salvamento automático Vou colocar não, beleza? Chegando aqui O que eu vou fazer? Eu vou vir no modo História Modo História E vou colocar Carregar jogo Vamos lá Então vamos lá Eu creio que foi isso que eu salvei agora 3 e 11 Ó Sim Geralmente a gente vai sair um pouco longe lá De onde a gente tava Do local Geralmente é normal Mas vamos ver onde que a gente vai tá Saindo aqui Beleza Vamos ver se a gente tá muito longe lá do nosso local Opa, tamo perto, hein? Vamos lá Vamos chamar o nosso cavalinho mágico E vamos torcer pra ter dado certo o glitch, rapaziada Se deu Tamo rico Vamos lá, então Meu cavalinho tá aqui, ó Opa Opa Boa Sem machucar Vai Cai de maduro não Vamos lá Vamos ver se agora Deu certo o glitch, meu irmão Tem que tá aberta a caixinha Com as barras de ouro, tá, pessoal? Pra ter dado certo o glitch Aí, tamo chegando aqui Vamos ver, pessoal Se deu certo Ah, é que aqui tem cobra, velho Acho que é por isso que ele tá assustado Oh, oh Olha lá A caixa tá aberta, pessoal Beleza Vamos ver quantos que a gente vai pegar agora Vamos ver se o glitch Deu certo, velho Vamos ver quantas pedras a gente vai conseguir pegar Vamos contar, hein Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Doze Treze Quatorze Quinze Seis Sete Dezoito Dezenove Vinte Tá cabendo na bolsa Um pouco, mano Você não pode mais carregar deste item Beleza Fechar Tá, vamos lá Vamos vir aqui agora, ó Vamos ver na mochila Bolsa Uh Trinta Barras De ouro Galera Eu tinha Cinco, né Das missões Que a gente fez Eu consegui pegar Vinte e cinco Barras De ouro Mano Então Eu espero que eu tenha ajudado vocês Pessoal Então é isso aí Eu espero que eu tenha ajudado vocês Tá É um glitch Que tá rolando no jogo E eu acho que Vale a pena Tentar fazer Então é por conta e risco De vocês Como vocês viram A gente conseguiu pegar Vinte e cinco Barras De ouro Aqui Demorou Então Explode o like Eu vou tá lá Indo vender Essas barras de ouro Demorou E vou mostrar pra vocês Quanto que é o valor Aí pessoal Estamos de volta Aqui, tá Vou mostrar pra vocês No mapa Onde é o lugar Que eu vou tá vendendo As barras de ouro Ok Vamos abrir o mapa Eu tô aqui Em Rhodes Ó, tá vendo A gente saiu dali Ó Abriu o mapa A gente veio pra cá Ó E eu vou tá vendendo Aqui nesse vendedor Ó Loja Clandestina Tá vendo Vamo lá Lojinha pra cá É um pouquinho mais escondidinho Da cidade O cavalo tá cansado Deixa eu dar uma Aproveitar que nós vamos parar Aqui na vendinha Eu já vou dar uma Vamo lá Vamo lá pessoal Vamo guardar minha arma E vamo entrar aqui Na lojinha Meus bons Opa Calma 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 Que o cara tá aqui atrás Esqueci Pegar nada Que nada é medo Tá aí rapaziada Aqui é a entrada Da lojinha Mano Vamos vender As coisas Vai vendo Tô com 141 dólares Demorou? Vamos vender As barras de ouro Ó 500 pila Cada uma Mano Vender tudo Por 15 mil Velho Caraca Galera Tamo rico Vender tudo Vamo por partes Caraca Mano 15 mil Pó Achei que era mais Ele paga 500 Vamos vender todas Caraca Galera 15 mil Doleta Demorou? Eu já vou aproveitar Vou vender mais algumas coisas Que eu tenho que não vão me servir E galera Eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Demorou? Vender tudo 24 mil Vou vender os lojinhos Tamo 15 mil Doleta Demorou? Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Espero que eu tenha ajudado vocês Não esquece de deixar o like Deixa nos comentários O que vocês acharam Demorou? Então muito obrigado Valeu E até o próximo vídeo de Red Dead Redemption 2 Peace